O VOCÊNA TV Nesta sexta-feira, dia 3 de maio, trouxe revelações inesperadas. Durante a crónica social, Serginho e Flávio Furtado comentavam um infarto do miocárdio que o futebolista Iker Casillas sofrerá quando Manuel Luís Goxa interveio para dar a palavra à piedade. O papel que a Ana Serra gosta desempreende na novela Valor da Vida. Posso falar com o Sr. Casinhas um bocadinho? Sr. Casinhas Começou por dizer a personagem da trama da TV, quando foi interrompida por Serginho. Não é Casinhas, é Casilas. O parceiro de apresentação de Maria Serqueira Gomes entrou na conversa audindo ao ex-companheiro de Cristina Ferreira, António Casinhas, de quem o Estarela da CIC se separou em 2011. E continuou, Casinhas era outro, ligado ao futebol, também, e marido da Cristina, ex-marido. Não sei. Goxa deixou, assim, não há a ideia de uma possível reconciliação entre a ex-colega e o único companheiro que se lhe conheceu. O ex-casal tem um filho em comum. Tiago, de 10 anos. O ex-casal tem um filho em comum. O ex-casal tem um filho em comum. Tchau, tchau.